Carira, o que você está comendo? Mas o que é isso? McDonald's? Galera, depois de... Mano, nossa, depois de quê? Quanto tempo, meu amor? McDonald's, quanto tempo? Você tem que comer um McDonald's? Depois de muitos, três meses ou mais, se não, eu não como um McDonald's, finalmente. Apesar do McDonald's não ter fechado, o McDonald's é uma coisa que não fez fome em Portugal, o McDonald's sempre funcionou, mas já tem três meses que nós não comemos. Então, depois de muito tempo, nós vamos comer um... Você liga. Vou tirar esse fio aqui, que está aqui. É o fio do carregador. Ó, depois de muito tempo, finalmente, um hamburgão. Passou o padrinho já? Meu, o que é aquilo ali? Isso é o Big Tris? O Big Tris tá diferente? Não tá? Ele não é assim não, o pão do Big Tris. Pensei no pão, você vê, ó. Olha isso. Tá estranho, velho. Isso é mentira, o Big Tris não era assim não. Ele era aquele pão, né? Eu falei, vai, três meses que ele tá diferente do pão do Big Tris. Vai, partiu comer, galera, depois de... Ah, moleque, doido. Não, o hamburgão não vai que doido, galera. Eu tava doido pra comer. Mas comprando pra comer em casa, sabe? Galera, realmente, olha o CBO aqui. Isso aqui é o CBO. O CBO pra começar é quadrado. Então agora pode ser esmudado, tá redondo, né? O que que eu falei que o pão do Big Tris tá diferente? É o mesmo pão. Eles botaram o pão do CBO, ou o pão do Big Tris é o mesmo pão. A única diferença é que o Big Tris é carne de boi. E tem o molho do Big Tris. E o CBO é carne de frango. Olha lá. E tem bacon, né? Tem, tem bacon. Estranho, velho. Estranho, estranho. Galera, chega no like, vai. Tá meio confuso isso, mas pronto. Chega no like, deixa o seu comentário e é nóis. É nóis ou é nóis, mamãe? A Natália não quis McDonald's. Ela vai comer arroz, feijão e frango. É frango que você vai comer, meu irmão? É frango. Frango ou ovo? Ah, ovo também é frango, né? Vamos. É um frango antes de nascer. Galera, o McDonald's tava bom? Tava bom demais. Tava diferente. Tava no... Mano, aquele bagulho tá meio diferente. CBO pra mim é quadrado. E hambúrgui... Trocaram o hambúrgui do CBO, botaram redondo. E o mesmo hambúrgui que usaram, o mesmo pão, né? Do hambúrgui que usaram o CBO, usaram no Big Taste. Tem coisa de errada aqui no McDonald's Portugal. Tem não, Natália? Não, não. Mas beleza. Fui lá... Não, não. Mano, eu juro pra vocês, se não fosse a altura de pandemia, eu ia lá, mano. Eu ia lá. Não, não. Pode dar um pão no Big Taste. Galera, eu vou pra comer o Big Taste. Eu quero comer o Big Taste. Não é o Big Taste é CBO. Acho que o gajo trabalha igual eu, Natália. Ele gosta de inventar. Acho que também. Porque se fosse eu fazendo o hambúrgui, eu já tinha feito essas coisas também, velho. Por acaso o gajo tá de parabéns, o gajo trabalha no McDonald's aqui? Que eu que gosto de mudar as receitas. O gajo mudou a receita do Big Taste e do McDonald's, velho. Tem cabimento uma coisa dessa, loira? É a mesma coisa se mudar a fórmula da Coca-Cola, velho. Entendeu? Não tem lógica, velho. Mas pronto, beleza. Galera, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Mano, vai acontecer que nós vamos queimar o churrasco, maluco. Hoje nós estamos só pra comer, velho. É, não é, mãe? É. Agora olha a hora aqui. São 6 horas e 43 da noite. Ah, moleque. E nós vamos ver se nós achamos uma pracinha pra nós grelharmos uma carne, né? O solzão ainda tá estralando lá fora. Só se liga. Tem só umas pequenas nuvens atrás do prédio lá, ó. Olha lá. Mas, mano, vamos procurar um lugar pra nós achar só uma carne. Essa carne, velho, é a carne de um outro churrasco que nós fizemos. Como ela tava temperada, a gente guardou ela toda congelada. E agora nós tiramos ela e vamos lá grelhar ela. Vamos comer. Passar no mercado, comprar só um pão pra nós comermos só carne e pão. Só que antes, galera, eu tô esperando a majestade passar o batom dela. Toma seu cajado, majestade. Tô esperando a nossa majestade. Tudo isso é paixão básico. Ó, mulher, é a princesa real precisa dessas coisas. Ela não anda de qualquer maneira. Quanto a mamãe tá parecendo um bulambão. A Karina tão arrumada que eu não sigo até com vergonha, né, Loura? Isso é porque vocês não me viram ainda. Vocês só viram a mamãe. Mamãe, filma. Filma aqui só pra galera ver como é que tá a minha situação. Já tá a majestade? Vai passar até perfume da Bia Bangui. Olha aquilo, galera. E tem até luvas reais. Olha aqui. Galera, vê como é que eu tô. E precisa do brinco isso. Toma, majestade. Precisa do brinco. Brinco também, majestade? Sim. Agora pra nós achar esse brinco, majestade. Ah, tá aqui, né? Vamos botar o brinco, majestade. Deixa uma pita botar aqui. Mamãe, o que é isso que você tá rinchando aí atrás? Parece que você não tá ao lado ainda. Eita, o outro tá faltando o pezinho, né, mãe? Tá aqui, então. Fica só com um som. Tem que achar pedacinho, majestade. Sumiu o pedacinho daqui. Sumiu, mãe. Vai, fica só com essa brinco. Vamos embora. Mamãe, o que é brinco? Então tira, tira. Fica sem brinco. Você já tem brinco? Olha aqui. Você tem brinco? Deixa esse aqui guardado. Vamos embora. Tá faltando uma pecinha no brinco, galera. Porque o brinco é de pressão. Só você liga. Ele tem essa coisinha branca aqui. E vê se aqui sumiu, velho. Esse cara já perdeu, né? Já perdeu. Vai. Vamos embora. Partiu. Vai. E meu sapatinho. Vamos calçar seu sapatinho. Gente, calma aí que eu tô fazendo a trilha sonora aqui. Galera, tô brincando por fazer a trilha sonora, não. Porque eu não sou muito bom pra essa parada, não. Já estamos a caminho do churrasco, galera. Quer dizer, do lugar, né? Vamos procurar o lugar, né? Nossa Majestade tá lá atrás. Com a súdita dela, né? Nossa Majestade Karina, né, Nadal? Sim. Rainha das Rainhas. Essa é a Rainha das Rainhas. Ela é top da top da top, hein? Galera, chegamos aqui. Eu tô tentando acender aqui a churrasqueira. Só que esse carvão que eu comprei no mercado é ruim demais. Ele é quase pobre, hein? Né, meu amor? Estamos aqui na pracinha aqui. Tá de boa, vazinho. Só tem nós. A Rainha tá ali embaixo, ali, ó. Nós estamos aqui de boa. 7h50 da noite, galera. Nós acendendo churrasqueira. Pensa. Tá bom. Bom horário. Não, meu amor. 8h da noite é um bom horário. Ainda tem sol. Onde tá o sol? Quase 8h da noite, ó. O que que tu é, Karina? Karina, mamãe, virou zumbi, galera, hein? Galera, eu coloquei uns pedacinhos de carne aqui, mano. A brasa tá mais ou menos. Vamos ver, né? Mas tá saindo uma fumacinha, tá... Sei lá. Vamos que vamos. Ó. Vamos ver se tem que fazer alguma coisa. Galera, nós já tomamos aqui, hein? Ó, ficou boa a carne. Ficou, meu amor? Eu não conheço menino, Karina. A Karina quer ir lá brincar com os meninos que tem lá brincando lá em cima. Só que a Karina não comprou. A nossa pessoa chegar aqui, entendeu? Vai comer. Só que nessa situação ninguém quer que... Não se misture, né, Natália? Tem que ficar distanciamento, né? Mas não tá o filho, não vai deixar. Filha, agora não pode. Filha, come carninha, come. Tá boa. Come. Tá mesmo boa. Ó a tenagem. E tu vai conseguir subir aqui? Não, não posso subir. Eu que vou subir? A Karina disse que iria vir na pedra. Ela viu os meninos brincando aqui, galera. O papai veio aqui trazer ela. Nós também já estamos indo. Nós só grelhamos a carne e vamos comer em casa. Já tá escurecendo. Talvez chegou um monte de gente. Eles vão fazer festa ali. Parece que tem muita gente ali. E nós vamos grelhar uma carne e vamos vazar. Comemos já um pouco. E vamos jantar em casa. Mamãe, vem cá que eu vou subir e você me entrega ela. Natália vai vir cá. Não tem nada a ver não? Elas estão aqui? Eu vou subir e você me entrega ela. Galera, subimos na pedra. A Karina subiu sozinha. Ainda me deu a mão e me puxou o capacinho, né? Cheia? O quê? Pedrão, né? Gostou de estar aqui em cima? O que é, papai? E agora? Como é que nós vamos descer? Como é que nós vamos descer agora, mãe? Eu não sei. Vamos chamar o bombeiro. Bombeiro! Vamos chamar os bombeiros para ajudar nós? Bombeiro não está aqui? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos chamar esses gajos aqui. Vamos chamar a polícia. Chama a polícia. Liga para a polícia. 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 Cuidado. O que? Vamos descer para nós ir para casa jantar? É, vamos jantar. Porque a carninha vai esfriar. Bora. Partiu, galera. Vamos para casa jantar em casa. Devemos nós jantar em casa. Chegou muita gente. Falei para a galera. Não foi? Não quero ficar aqui. Vamos. E agora, papai? Como é que descem? Vamos para o papai. Não, tu não vai me aguentar, não. Papai, vai pular igual no tempo de chingar. Não, não vou pular, não, velho. No meu tempo de moleque, eu pulava, mano. Pulei. Você quer pular também? Não pode. Tu vai pular e tu vai partir o chão, hein. Vai, pula. Vai, pula. Vamos embora. Vai, vai, pula, pula. Muito bem. Agora vamos. Vamos, mano. Vamos mais. Galera, chegamos em casa. E a Natália já está em casa mesmo, né, Natália? Igual a irmã aqueceu um arroz com feijão ali. E que nós estávamos comendo só carne com pão. Agora em casa eu vou picar a carne aqui. Ele é bastante carne, galera. Isso é o restinho do churrasco da outra vez, né, Nogane? Olha, picar ela aqui. Tem até umas picanhas aqui, galera, ó. Olha aí, picanha ali, ó. Picanha, tem razinha de frango, tem um monte de coisa. Carinha, né? Então, Carinha, tá bom? Muito bom? Mamãe, como é que tá o bagulho aí? Muito bom? Muito bom. Tá muito bom, galera. Carinha, arroz e feijão. Precisa de mais nada. Não é não? Não. Você vai o quê? Eu vou. Tomar um pão, eu vou. Eu vou. Eu vou. Tomar um pão, eu vou. Eu vou. Eu vou. Tomar um pão, eu vou. Eu vou. Você agora canta essa música pra tudo, né? Galera, a Karina roubou minha música do lixo. Ela adapta pra tudo, velho. Eu vou pra casa, eu vou. Eu vou brincar, eu vou. Eu vou. Eu vou tomar banho, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou comer, eu vou. Né, meu amor? O vestido tá adaptadeira de música, né, Karinha? Tu mudou a música do papai, né? Você vai vestir. O que é? Eu vou. Vestir um vestido. Você vai vestir que vestido, Karinha? Mas esse vestido aqui não é seu, não? Quem que é esse vestido aqui? Eu vou beber e não usar pra você. Tá bem? Mas esse pra quê que esse vestido aqui? Você vai dar banho nela também? Eu já vi. Você vai dar banho nela e vai tomar banho? Eu já vi. E esse aqui? O que? E esse aqui é pra você ir. Pra mim. Deitar. Ah, e aquela cerejinha ali? Aquela? Não, essa daqui. Essa blusa com o desenho da cereja. Essa? É. Essa aqui. É sua? É. Ah, então tá bem. Você vai tomar banho agora? Sim. Então vai, vai tomar banho. Com a mamãe. Com a mamãe? Sim. Então tá bom. Tomar banho e ir dormir. Né, mamãe? É. Então, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque você também vai tomar banho e vai dormir, né? Karina, dá tchau pra galera aí. Fala assim. Tchau, galera. Tchau. Manda pra não falar não pra galera. Dá tchau. Manda beijo pra galera. Você já tá dormindo? Desmaiei. Ah, você desmaiou. Então dá tchau pra galera. Galera, a bochecha dela tá vermelha por causa do sol, galera. Vocês acreditam? Nós passamos protetor solar, mas mesmo o protetor solar, ela é muito branquinha, ela queimou as duas bochechinhas dela. Isso foi no passeio das viagens que nós fizemos aí nos vídeos pra trás. E vocês viram que nós fomos a Fátima, que nós fomos lá nesse dia que deu a queimadinha. Né? Então é isso aí, galera. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito. E do resto é nóis, mano. Até amanhã, se Deus quiser. Me dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo, menina. Ah, o papai tem que te dar um beijo? O papai vai dar um beijo nela pra despedir. Pronto. Porque ela desmaiou, sabe dar um beijo. Tchauzinho, galera. Tchauzinho, galera.